O que que tava acontecendo com a minha máquina? Na hora de costurar, aqui estão os pontinhos, olha. E os pontinhos estavam embolando atrás e não estavam ficando perfeitos. E aí, o do YouTube falava pra passar aqui dentro desse tensor aqui, ó. E não é pra passar aqui dentro, gente. Eu fui descobrindo um vídeo, não é pra passar aqui dentro a linha. A linha vem daqui e você passa ela nesse tensor aqui. Passei aqui, ó. É só passar nesse. Nesse aqui não passa, não. Daqui vem direto pra cá. Ó, desce. E depois sobe. E passa por esse gancho ali, ó. Que vai levantar. Passa por aqui. Desce. Passa por esse aqui. E pronto. Então, eu vou mostrar aqui. Olha, gente. Vou colocar aqui. Vou escolher o ponto 14. E o 14, vendo aqui, ó. Ele tá dando certo com um. Aí eu coloco um aqui e um aqui. Tá vendo? Tá vendo? Agora eu vou fazer aqui, pra vocês verem que dá certo. Esse jeito de passar... A agulha... Que a linha parou de arrebentar. Olha. Que graça que ficou, viu? Olha como fica bonitinho. Olha. Olha, gente. Deu pra ver? Olha, gente. Deu pra ver? E aqui é o ponto que imita o overlock, olha. Que é o ponto de acabamento. E até o próximo vídeo. E aí... E aí...